oi mano tudo bom eu espero que sim então a gente está com mais um vídeo no canal que é para falar sobre o que é sobre sair de casa e morar junto né na nossa idade né para quem não sabe eu vou fazer 23 anos em fevereiro e o meu esposo tem 24 então a gente é bem novo né então o que mais perguntam pra gente é como é né como é a saudade como é adaptação de morar fora né de morar longe dos seus pais assim não é tão longe né porque estou na cidade minha mãe mora bem próximo de mim assim não tão próximo mas a mãe dele mora mais longe então a gente vai falar é a gente vai falar um pouco mais sobre isso tá bom então se você quiser saber vem comigo então a gente não fala um pouco de como foi para mim depois ele fala como foi pra ele tá porque é diferentes pessoas então para cada um foi de uma forma diferente bom eu costumo dizer que mulher é mais apegada à mãe né do que o filho então logicamente é foi difícil para mim mas também foi difícil para ele tá assim eu não era acostumada a ficar longe da minha mãe a gente não saiu assim tipo a vamos morar juntos e tô saindo de casa não foi água assim bem bem diferente sabe assim eu trabalhava na casa dele porque eu tinha um salão e era na frente da casa dele então eu fui me mudando aos poucos eu não tive aquele momento de dizer mãe tô indo embora né não não teve essa esse momento então foi algo assim bem diferente porque normalmente as pessoas dizem ó vou casar tô indo embora tal dia mas o meu não foi assim eu mesmo nem percebi que eu tava saindo de casa quando eu vi o jantar vai lá então aí até hoje meus pais até brincam né que eu fui saindo devagarzinho e quando viu já tava lá porque foi algo exatamente assim né então eu não sofri por ter que sair de casa não chorei nenhuma vez não fiquei triste nem nada então não tive aquele sofrimento de a tome mudando hoje da casa da minha mãe vou morar com meu marido ou com meu namorado né porque na época a gente era namorados né que a gente saiu para morar junto então viramos marido e mulher depois de um tempo que a gente casou enfim essa história você já sabe é então eu não tive aquele momento de dizer ah tô indo embora e agora eu vou morar com meu esposo com meu namorado não tive entendeu então para mim foi bem tranquilo assim sair de casa né foi bem bem de boas mesmo mas saudade claro gente a gente sente saudade mas assim hoje em dia eu vejo assim que foi uma coisa boa pra mim eu precisava desse momento né dessa nesse nesse período ter saído de casa para construir as coisas para para fazer o que eu queria fazer e seguir minha vida né porque senão se a gente for ficar na casa dos nossos pais esperar o momento certo não vai acontecer né nunca vai sair então eu não reclamo assim de ter saído nesse momento de ter acontecido assim para mim foi melhor porque eu sou uma pessoa muito emotiva então se eu tivesse saído daquela forma muito mudando e tal eu teria chorado teria ficado triste e né que eu sou muito sentimental então a desse modo foi melhor agora ele vai falar parte dele né de como foi para ele morar sozinho sair da casa dos pais quando a gente foi morar junto eu já morava sozinho já tinha saído da casa dos meus pais só que era meia corra que nada porque eu via lá aí basicamente só dormia fora de casa né aí aí eu já estava namorando com a Bia ela falou lá vou montar meu salão na frente da tua casa tinha alguma casa para te melhor porque eu morava num buracão não mas no início não era uma casa para gente era uma casa para você solteiro aí tinha um quarto uma uma um o salão onde seria o salão banheiro e uma área de serviço só aí tá fui comprando as coisas não tinha quase nada aí não teve tempo a montou o salão dela com isso trabalhar quando eu vi ela trabalhava e já ficava por lá não ia mais para casa dela aí foi sempre eu tava cansada né eu sempre dizendo ah tô cansada vou dormir aqui né foi essa história de que eu fui dormindo lá fui dormindo lá fui levando mais uma muda de roupa aí levando a gente foi comprando as coisas comprando a cama TV é mas no início você lembra que a gente pensava assim ah vamos comprar isso para ti vamos fazer isso para ti né que era sempre para mim não era para nós e depois se transformou para nós e a questão de eu já morava sozinho mas é difícil assim que deixar os pais sair da casa dos pais eu sou muito apegado com meus pais muito muito demais só que aí era uma questão de responsabilidade a gente precisa evoluir se a gente for esperar muito para sair da casa do pai a gente não sai porque querendo ou não é uma forma de é a palavra que posso dizer a gente tem o nosso conforto de estar na nossa zona de conforto é a gente construiu não é uma vida para a gente a gente construiu nossa casa é temos duas cachorras temos nossas coisas hoje em dia a gente é novo para as coisas que a gente tem para a nossa idade é então muita gente sempre pergunta assim né como é morar longe dos pais e a gente é novo muito novo né para ser casado já mas é basicamente isso é difícil é difícil é uma seguidora me perguntou sobre isso eu achei bem interessante falar né como é é sair de casa e ficar longe dos pais da saudade da saudade mas você tem que entender que você não nasceu para ficar com os pais o tempo inteiro né uma hora você tem que seguir sua vida e você tem que começar a fazer as coisas e construir uma família ou construir uma carreira porque tem gente também que não pretende casar né a gente queria casar o nosso sonho sempre foi casar ele já tinha esse sonho de casar e eu nem sabia e eu tinha esse sonho de casar e ele não sabia porque eu sou uma tagarela gente eu falo muito então ele já sabia porque eu já tinha falado não tinha falado mas eu não sabia que o sonho dele era casar também então tem gente que não quer casar né que quer seguir sua carreira seu oito sucedido e já tá feliz então independente do que você escolher né você tem que saber que você não pode ficar todo tempo na casa dos seus pais e que o momento de sair é o momento que você se sentir à vontade também não tem um momento certo para sair né não tô dizendo que todo mundo tem que sair de casa não se for conta do financeiro é só se você tiver um trabalho bom mas mesmo assim é difícil tem que comprar tudo da casa tem que pagar contas né contas que a gente não pagava antes a gente teve que abrir mão de muitas coisas no início né mais ou menos dois anos a gente deixou de sair pra festa pra comprar as coisas da nossa casa pra equipar a nossa casa né tem as coisas que a gente tem hoje tem as coisas básicas de uma casa que é só um carro basicamente tudo é caro é tudo é caro mas depois que a gente sai de casa a gente começa a comprar as coisas a gente vê que tudo é caro o azê é sair de casa para comprar panela prato gente ou a gente fica muito feliz olha nós ficamos muito felizes quando a gente sai para comprar um moto né nossa felicidade mudou mais que comprar roupa sapato ou é comprar um sofá eu ainda fico feliz quando eu compro roupa é hoje porque a gente já tem tudo né mas quando eu compro um móvel é sem comparação é é é é